Música Vou sofrer mais um do lado Sou sentindo passageiro do estudo Você gosta desse amor Mais uma, mais uma Não quero Não me grito a mirar Sei que você vai ser feliz Você que me deixou Ainda é você Eu quero essa vez Pra não me grito a mirar